Eu sei o que você faz O que me faz sentir tão bem Eu falo, mas você não quer acreditar Sou mais feliz por ser teu bem E agora sei que tudo vai mudar Agora vejo que as estrelas vão brilhar Porque o céu amanheceu Só há tempo, o tempo vai passar E nosso amor só vai crescer Você vai ver Meu pai vai conceder a laje pra morar E uma casa eu vou te dar Uma vinhada em frente ao mar A gente se casar Porque eu quero ser só teu Quando tudo se ajudar Quando Deus abençoar Dois bonecos vai andar E eu vou te dar o céu Toda noite eu vou levar você ao céu Toda noite eu vou levar você ao céu Toda noite eu vou levar você ao céu Você sabe Sou toda sua Seu desejo É o meu desejo Você é o meu lugar Sobre estrelas e luar Agora e sempre Nunca imaginei Nunca imaginei te amar assim Nunca imaginei ser tão feliz Pediu a minha mão Te dou meu coração Aqui é o seu lugar Mas eu vou te levar Toda noite eu vou levar você ao céu 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 Oh oh, ao céu Oh oh, oh oh